Algumas pessoas entram em contato conosco perguntando, se eu fizer a minha doação pelo PIX, eu vou me tornar um anjo da esperança? Claro que você vai se tornar um anjo da esperança, sua doação vai chegar aqui no novo tempo, vai ser identificada em nosso extrato bancário e ela será utilizada para o cumprimento da nossa missão, para a produção de estudos bíblicos, para que os nossos sonhos e projetos sejam realizados, para que o novo tempo esteja no ar, através da TV, da rádio e da internet. Mas é importante você entender que a doação feita pelo PIX, ela não gera um cadastro para o doador, nós não temos todos os dados. Se você quiser ser um anjo da esperança cadastrado, você pode então, com este comprovante da transferência que você fez pelo PIX, enviar pelo WhatsApp do Anjo da Esperança, que é 12 981 76 6630. Este número que está aparecendo aí no seu vídeo. Mande o comprovante então pelo WhatsApp, a nossa equipe vai entrar em contato com você, para que você forneça os seus dados, seu endereço, seu CPF e assim você estará cadastrado como um anjo da esperança. E vamos manter contato contigo, enviando notícias da novo tempo e enviando brindes que nós gratuitamente enviamos para todos os que são anjos da esperança, uma cortesia da novo tempo. É muito bom que você seja um anjo da esperança cadastrado. Reitero a nossa gratidão pela doação que você fez pelo PIX, que é um método seguro para você fazer com que a sua doação chegue aqui no novo tempo. Mas para você ser um anjo da esperança cadastrado, você deve entrar em contato conosco. Volto a informar de que você pode mandar o seu comprovante pelo nosso WhatsApp, mas se você desejar, você pode ligar também para a nossa central de atendimento 0 operadora 12 21 27 30 30, passe as informações e faremos o seu cadastro. Seja parte da família novo tempo, seja você também um anjo da esperança. A nossa gratidão e o desejo de que Deus continue ao seu lado. E aí